Equipa futsal Unidas recolha pontos tolou que foi o adversário Azucay Lorçae e o jogo continuou para o Timor-Leste Cup. Equipa futsal Unidas recolha pontos e o jogo, né? O jogador Equipa Unidas devem ter vontade hala pressão da jogador Azucay Lorçae lhe usi lança sutus da guarda-redi Equipa Azucay Lorçae mais belai oportunidade ou marca golo. Nenemos, jogador Equipa Azucay Lorçae lakoi lakon oportunidade pode hala pressão da equipa humana Unidas. Lhe usi serviço amutu, jogador Equipa Unidas consegue hatama golo tolou, no Equipa Azucay Lorçae hatama golo Rua e o jogo primeira parte remata. Há fãn descansa minuto balo, tamafali bat jogo segunda parte. Equipa Rua continuou com pressão bem malu. Mais belai pressão, né? Treinador Equipa Unidas orienta-nya jogador pode hala pressão da equipa Azucay Lorçae. Estrategia, né? Ia aduni resultado. Também Equipa Mane Unidas aumenta tan golo hard, no Equipa Azucay Lorçae aumenta tan golo Rua. Segunda, a unidas lidera sete a 4, tolouk na segunda parte remata. O resultado sete a 4 de equipa Mane Unidas continua haka bafaje apuramento praecu timor-leste kapitín Obrigado por assistir.